Música Lágrimas de uma emoção Tanta solidão Não posso aguentar É paixão Me pegou Como um furacão Me levou ao chão Só me fez chorar Se você não está aqui A minha vida Não tem razão É paixão É paixão É paixão Dentro do coração Se você não está aqui A minha vida Quero ser Só pra você Só pra você Seu eterno namorado Lágrimas de uma emoção Tanta solidão Tanta solidão Não tem razão É paixão É paixão É paixão É paixão É paixão Dentro do coração Se você é o meu É paixão É paixão Dentro do coração Você é o meu viver No amanhecer Meu sonho encantado Eu quero ser Só pra você Só pra você Seu eterno namorado Você é o meu viver No amanhecer Meu sonho encantado Eu quero ser Só pra você Só pra você Seu eterno namorado Você é o meu viver No amanhecer Meu sonho encantado Eu quero ser Só pra você Seu eterno namorado